Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje ó, estamos aqui na floresta proibida porque nós vamos completar esta missão que tá aí do lado, que é lança um depulso e um inimigo que está levitando então pessoal, essa missão é a tarefa da professora Onai, ela quer que a gente teste esse depulso com o inimigo que está levitando e também que a gente colete uma meleca de trasgo no vídeo anterior, nós derrotamos um trasgo e já coletamos né, isso foi no meio de outra quest, enfim e hoje, eu tô aqui ó, perto do ninho de aranha, pra gente lançar esse depulso no inimigo levitando pessoal então é isso, acompanhe após a vinheta tá ali ó então ó, vamos colocar aqui agora um gol frigo e vamos esperá-lo atacar, vamos lá vamos lá, só pra completar essa façanha ó, ela tá pronta Ah, vamos jogar um incêndio então vamos lá, vem a aranha, vai aí Ah, vai ter que ser uma aranha atiradora então a gente tá... não era uma aranha atiradora né bom, comparei essa aula de adivinhação durante o dia agora com essa quest da professora Onai beleza então tá pra lá, ó, o castelo tá pra lá e de vassoura até lá vou subir aqui nossa, eu nunca tinha vindo nessa... nessa torre de adivinhação... oh, não, 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 não Puxa bom, vamos ter que esperar aqui, acho que é a primeira vez, hein, pessoal, aqui nessa torre, hein vamos esperar aqui vamos esperar aqui a gente vem aqui no mapa e aguarda um ok ok bon O que é isso? O que é isso? Agora, como sua percepção sem dúvida está mais afiada depois de concluir minhas tarefas, estou curiosa. Com base no conhecimento de que o presente e até mesmo o passado podem revelar rastros do que está por vir, o que você vê em seu futuro? Vamos colocar o triunfo. Com certeza haverá dificuldades, mas veja o triunfo no final. Uma percepção comedida muito inteligente. Nada que vale a pena é fácil. E é por isso que devemos lutar por tais futuros. Mas essa conversa sobre o futuro não deve nos distrair do seu sucesso presente. A vice-diretora ficará sabendo do seu desempenho exemplar. E se esse desempenho é alguma indicação do que está por vir, vejam um futuro muito promissor. Concentre sua magia em direção ao alvo. É, vamos aparecer o DC. Aprender o DC. Beleza. É isso. Agora, que tal praticar o seu novo feitiço no boneco de treino? Olha lá, o boneco de treino. Vamos colocar o descendo aqui. E vamos ver. Descendo! Você ficou um jeito. Descendo é um feitiço que move os objetos para baixo e joga o inimigo do chão, causando um grande impacto. Então vamos tentar uma coisa, ó. Nefiosa. Nefiosa e descendo. Você vai ter que parar de se preparar. E testar suas novas habilidades fora da sala de alma. Leve ouço! Ah, entendi. Vamos lá. Descendo! É, meio esquisito, né? Mas tá bom. Vai ajudar a gente aí numa batalha. Vamos tentar só o descendo aqui. Ah, tá. Aí fica mais legal. Beleza. E é isso, pessoal. Concluímos a tarefa da Professor Onai. Tivemos a nossa primeira aula de adivinhação. Opa, tem um baú aqui. E aprendemos a magia descendo. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Acho que o áudio melhorou nesse vídeo, mas... Já tô esperando chegar aí uma... Um microfone novo. Enfim. Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê o seu like e até mais. Até mais. Opa, vem. Tchau, vem.